Minha mãe que me ensinou a dançar funk, ela me ensinou a dançar. Eu não. Começando mais o bigode na cozinha, hoje com uma presença muito ilustre. Dentro, eu saí desse útero aqui, fui avaginado dessa pessoa. É o seguinte, hoje é um, sabe double rainbow? É double bigode, porque minha mãe é portuguesa. Então é o bigode original e o bigodinho filho. Se bem que hoje você fez o busto, tá lindinha. Tá, oi tia. Oi, tia. Ela é tímida. Bom, como vocês pediram muito, muito, muito no vídeo, não ralha comigo. Quem não viu esse vlog, ele tá aqui no card, aqui em cima. Vocês pediram o estrogonofe da tia. E ela vai ensinar pro Paulo, porque afinal de contas é a primeira comida que ela resolveu ensinar pro Paulo. Você pode chamar de Maria João, uma Jojo, fica à vontade. Aí fica a critério de cada um. E antes que você fale, ai, o estrogonofe que, no escofier, não quero saber o escofier. Minha mãe vai fazer o estrogonofe que ela faz. Se você faz diferente, você faz o seu diferente. Senão você não ia estar vendo como faz o estrogonofe, você quer ver como faz o estrogonofe. Da tia Jo, da minha mãe, da Maria João, da Jo, você vê como faz agora aqui, ó. Bom, melhor de estrogonofe. Tem que olhar ali, ó. Ali naquela lente, embaixo. Não é na tela, tia. Não é na tela, é na lente. Vai lá, então. Primeiro, a cebola, você corta. Não, não vou cortar a cebola. Claro que você vai. É em cubo? Não, você corta, vai processar. Porque a sua mãe é moderna, ela não pica a cebola. Ela joga dentro do processador. É tipo calculadora. Por que você vai fazer a fórmula de Bhaskara no rolê se você não precisa? De onde você é? Do porto. Do porto. És do porto, não és alfacinha? Não sou alfacinha. Não, é alfacinha. Sou tripeira. Mas minha... És tripeira? Minha mãe cheira um pouco a peixe, a bacalhau. Ótimo. E daí ela vai deixar meu processador fedendo a cebola. Não vai, não. Já tá isso? Já tá bom? Não. É. Não fica com muita água? Não, é assim. Ele fica mais bonito o prato, porque a cebola costuma aparecer muito no prato. Pra ela não aparecer, não é? Quando você não frita ela... Não sei, você que faz de cebola. Aí eu trituro pra ficar mais bonita. Tá, faz um cobertor. Tá aí. Pronto. Agora você põe na panela. Eu ponho na panela de pressão, porque eu gosto da carne mais maciazinha. Quanto de manteiga? Uma pausada? Uma colher, é. Você acha que ela tem que fazer receita salgada, abrir um canal? Você comenta aqui embaixo pra gente. Um pouquinho de azeite. Peraí, azeite e manteiga? É pra não queimar a manteiga. Isso é receita de minuto. Foram tipo, sei lá, duas colheres de sopa de manteiga. É, é azóio. Põe aí a cebola. Você vai fazer depois pra mim isso aí. Essa culinária pica? Nossa, mas é um rolê muito difícil de tirar. Você nem precisou picar a cebola. Tô feliz de ter que com a minha mãe. Eu também, tô feliz. A minha mãe é um caso de amor com a Nora. Ela é rara, é rara. A sogra é um dos poucos casos que é sogra barra mãe. Sabe aquela assim, amo barra sou? Ah, o que foi? Me piquei um pouco. É um purê. Não é purê. Um purê de cebola. Obrigado, mãe. E o alho? O alho não pôs. E por que você separou dois? Porque eu ia pôr, mas não pôs. Esqueceu. Põe a Nora, põe por agora. Eu tiro, eu tiro aqui. É porque dá o gostinho, né, o alho. Dá, dá um cheio de alho. Eu coloquei o meu primeiro, o alho, o ovo ou a galinha? Tem muita gente que pergunta se você mora com a gente. É óbvio que não, gente. Não, porque é óbvio. Poderia ser que ela morasse. É, poderia, mas não mora. Porque tem um monte de família que mora assim. É, verdade. O português, a escola dela de família, mora todo mundo junto. Mesmo quentão. Tinha a avó dela que morava no Porto, eu tinha medo. Porque a minha avó, a minha bisa, ela tava morrendo. E eles me levavam pra ver a velha morrendo. Eu não queria ver aquilo. Mas eu não obrigava você. Eu falava, meu pai vai ficar chateado. Eu falava, mas eu tô ficando chateado. Agora pode pôr a carne. Pode pôr a carne? Pode pôr a carne. Eu coloco. Ai, eu adoro carne crua. Não é pra comer. Tá em cubo. Não é em cubo. Tá em cubo. É em cubo. É em cubo? Ela comprou pronto, eu vi. Malandra. Você pode fazer com filé mignon, pode fazer com alcatra. Quando tá com pouco dinheiro, faz com o quê? Cochão mole. A diferença é que você vai cozinhar. O cochão mole, ele é mais duro. É mais durinho. Aí você cozinha um pouco mais. É, só tipo, deixar na pressão. É, deixar na pressão. Um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. Cara, eu passei muitos anos da minha vida comendo muito mal. Minha mãe voltar pra trabalhar com a gente, fazer a comidinha aqui, foi uma bênção. Ela é polivalente. Ela faz a comida pra gente de manhã e a tarde ela faz o financeiro. As duas coisas mais gostosas, né? Comida e dinheiro. Aí dá uma fritadinha, põe os temperos a olho. É, assim. Ah, você faz a pressão com os temperos já. E sal? Não faz sal? Não faz sal. A maioria das pessoas gosta de uma comida mais temperada. E vocês gostam dela. Sim, a gente gosta bem. Então o que eu fiz? Eu comprei vários temperos. Pimenta calabresa, orégano, pimenta do reino, salsinha, cebolinha. Tudo desidratado. Tudo desidratado. Misturei tudo. E é o que eu uso na comida. Você fez seu mix de temperos. Exatamente. Porque se você for comprar isso no mercado, é muito mais caro. E aí pra baratear. Não tem problema. Em breve a gente vai vender esse mix de temperos. Não, tu foi. Vai vendendo mix de temperos da Tia Jô. Olha que bonito aqui, ó. E quanto que eu coloco disso? Aí é a gosto. Aqui tem quanto de carne? 1,2 kg. 1,2 kg. Então, ó. Pode pôr um a gosto. E agora o sal a gosto também. Mas não põe muito porque a mostarda tem condimento, bastante condimento. Colocar três pitalinhas de sal. Pode pôr mais. Pode pôr mais. E a primência, né? E o shoyu? E aquilo ali? Não, isso aqui é um pouquinho de shoyu que eu gosto de pôr. Bem pouquinho. Pode colocar isso aqui tudo. É tipo meia colher de sopa de shoyu. Agora a mostarda. A mostarda acho que tem umas quatro colheres de sopa. Isso. E a ketchup e uma xícara. É, uma xícara. Agora é assim. Tampa com a panela de pressão. Põe uns... O creme de leite é pra finalizar. Não, só finalizar. Não, não pode parar. Porque ainda vai o cogumelo. E aí... Então não tá bom agora. Põe assim, só o tempero na mão pra experimentar. Vê se tá bom. Pode colocar um pouco mais de tempero. Vai experimentando e vê se tá bom. É, tem que ser assim. Então agora tampa aí, dez minutinhos. Dez minutinhos no máximo, porque é filé mignon, né? Não mente, não mente pras pessoas. Não fala que é cinco, dez minutos. Se for menos, a gente fala. Porque filé mignon, ele vai mais rápido. Se for no colchão mole, aí tem que ser uns de meia hora. Pra não secar muito, você pode pôr até um pouquinho d'água pra não secar demais. E a gente já volta. Dentro dessa máquina maluca aqui, isso daqui ficou por oito minutos. E agora a tia tá tirando, tipo, todo o vapor de dentro, mágico, pra isso daqui abrir. E eu tô longe porque eu tenho um pouco de medo. Não, mas essa panela aqui não tem perigo, porque ela não abre. E essa é muito bonita se a gente morresse os três agora. Essa panela aqui, ela não... Quero dar um recado aqui que estreou hoje. Hoje é o dia que a gente tá gravando. Então há dois dias estreou o meu programa no Snapchat, no canal da Tastemade. Então pra vocês que curtem Snapchat, que tem Snapchat. Lá dentro do Snapchat tem uma partezinha chamada Discover. Tem vários publishers, várias marcas que publicam lá. E uma delas a Tastemade acabou de estrear. E a gente vai ter programa todo sábado lá. Então hoje em dia o Discovery, ele tá na página principal do seu Public History. Daí tá ali um monte de marquinha, ele tá sempre em primeiro. O Tastemade, você clica lá, é um loginho preto. Procura a Dani, é muito legal. E daí tem alguns programas todos os dias. O meu tá lá também, tá em inglês, esse programa vai ser em inglês. Mas eu acho que em breve... Pode ser que tenha em português depois. Pode ser que tenha em português também. Mas lá tá em inglês, eu fiquei muito, muito feliz. E foi todo pensado pra fazer no formato do celular e tal. De Snap, então ele é todo pensadinho nessa vertical assim. E o mais legal é que ele se chama ChocoSnap. Ou seja, é o programa mais chocolatudo que vocês vão encontrar por aí. E toda semana vai ter mais uma receita com chocolate deliciosa por lá. E se você tá gostando desse vídeo, você dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais. Me segue, segue a Dani. E minha mãe, você tem alguma coisa? Tem nada. Ah, manda carta pra ela. Manda uma carta pra ela. Qual que é a caixa postal? Tá aqui a minha caixa postal por baixo. Se quiser mandar uma carta pra tia, manda uma carta pra tia. Como cabe isso aqui? Aqui. Aqui, ó. Agora eu vou ter que desembassar a lente de novo. Tá macio? Tá bom. Ah, vou ficar um pouco mais. Um pouco borracha. Experimenta. Eu não sei. Ué, você sabe. É, a comida é sua. É, você que sabe. Vai, cara. Tá quente. Você que enfiou na mão dela. Eu falei? Tá boa. Ou seja, o Paulo não sabe nada, tá boa. Tem que dar uma cortadinha no cogumelo pra não ficar grande assim. Tô aprendendo. Dá um susto a coisa de culinarice. Outro cafeite de chef é o seguinte. Agora a gente vai entrar com o cogumelo. Depois a gente vai entrar com o creme de leite. Vai entrar onde, querido? Vai colocar na panela. Ele fazia alguma coisa aqui, ó. Fazia, sabe o que? Miojo. Mas fazia. Isso é amor de mãe, né? Mas fazia. Essas focas de chef você não usa se você não estiver fazendo alguma coisa grande. Posso te ensinar? Eu sei. É aqui, ó. Não é aí também. Não é aí. Posso? Aqui. Flau. E flau. Já era, já. Mas eu prefiro uma foquinha menor. E aí, quem não gosta de carne, gosta, prefere frango, que o frango também é mais barato, né? Pode fazer com frango também. Pode fazer com frango. Pode fazer vegetariano com soja também. Com soja. Agora, acrescenta uma caixinha de creme de leite. Se você gostar de mais creme de leite, pode pôr também. É a gosto mesmo. Ó, vê se tá bom. Ah, tá. A cor tá ficando bonita. Tá bonita. Ele fica rosê, né? Aí, cara, cozinha salgada, você vai adaptando pro seu gosto. Ó, o seu paladar, né? E tá pronto. Tá pronto. Agora é só comer. E com esse estrogonofe maravilhoso, a gente termina o penúltimo seda. Tia, manda beijo pra Giovana Bressani, que foi ela quem mais pediu esse estrogonofe pra você. Beijo, Giovana. Que ele chama estrogonofe não ralha comigo. Não ralha comigo. Amo vocês demais, espero que tenham gostado. Beijo, tchau.